Um dia de muito medo e angústia, assaltantes fazem quatro mulheres reféns em Brasília e se entregam depois de seis horas de negociação com a polícia. Os dois assaltantes chegaram a casa por volta das 10 horas da manhã. Segundo a polícia, um deles é foragido da justiça porque não voltou à prisão após um indulto e o outro está em liberdade condicional. Pedreiros que trabalham na casa perceberam o assalto e chamaram a polícia, que isolou toda a área. Mais de 80 policiais foram mobilizados. Enquanto negociavam a rendição, os bandidos libertaram duas reféns. Uma mulher grávida de seis semanas e uma freira que estava hospedada na casa. Familiares dos assaltantes passaram a colaborar. A polícia considerou usar a força, mas não foi necessário. Os assaltantes libertaram as duas últimas reféns e se entregaram.